Eu tenho que montar aqui uma skin pro Halloween, né? Basicamente isso, então a gente tem um desafio hoje, eu vou montar uma skin de Halloween aqui Utilizando apenas 10 Robux, ou seja, eu tenho 10 Robux, eu tenho investimento bem limitado aqui, né? Bem limitado mesmo Mas vamos que vamos, gente, eu vou usar 10 Robux, mais alguns itens que eu tenho no inventário, mas a preferência é usar apenas os 10 Robux, ok? Então vamos nessa, eu vou utilizar os 10 Robux e vou tentar colocar alguns itens no inventário, os acessórios eu vou ter que utilizar do inventário Mas vamos tentar, então aproveita, lembrando que a gente tem vídeo agora, meus amigos, meus amigos É um teste aqui que eu quero fazer, um testezinho rápido, a gente tava postando 2 vídeos por dia Eu vou fazer um teste postando, tentar postar 4 vídeos por dia, é um teste que eu tô fazendo aqui inicialmente Se der certo, eu quero continuar postando 4 vídeos por dia, então vamos nessa, gente Lembrando que vai sair 4 vídeos por dia, 8 da manhã, 1 da tarde, a gente vai postar outros 5 da tarde e o outro 8 da noite, ok? Correção, 8 da manhã, 1 da tarde, 4 da tarde e 8 da noite Então bora lá, vamos para a dimensão, meus amigos, e a gente já vai começar a trabalhar Vamos aqui na loja de Avatar, então bora pra loja de Avatar, vai! Já estamos aqui, né? E a nossa principal ideia aqui, meus amigos, é vir aqui, colocar em preço Colocar 5 e 5, ok? Colocar 5 e 5, não, 55 não, 5 e 5 Vamos trabalhar roupas aqui, né? Camisas, a gente tem que colocar em camisas E vamos trabalhar 5 e 5, vamos dar um ok aqui, né? É isso, gente, a gente vai trabalhar com essas camisas aqui A gente tem algumas roupas de Natal, Natalosa, ideia A gente tem algumas roupas de Halloween, mas a gente vai começar a trabalhar aqui com roupas de Halloween, né? Vamos dar uma boa analisada aqui, mas a gente tem que fazer um filtro melhor, então peraí, peraí, peraí Bom, vamos lá, gente, vamos trabalhar aqui com esses filtros, ok? A gente tem algumas roupas aqui, aproveita e já vai comentando como é que é a sua skin de Halloween, ok? Estava dando uma olhada aqui, ó, esse Halloween do Shell aqui, ok? Pra quem não conhece o Shell também é um youtuber aí Cadê? Cadê? Eu perdi, eu perdi de vista aqui, ó Estava dando uma olhada aqui nessa camisa, vamos dar uma boa analisada aqui, né? Aqui, ó, Halloween Shell Shirt, vamos ver aqui É do X Marcelo, ok? É do X Marcelo aqui, é do grupo do X Marcelo Alô, X Marcelo! Bom, vamos nessa A gente tem aqui, só que a gente não tem uma calça que combine por enquanto, né? Então a gente vai ter que trabalhar com essa camisa aqui como uma probabilidade Eu vou continuar dando uma olhada aqui, né, gente? Mas a gente tem algumas... Mas Halloween, lembrando, Halloween não precisa ser de Halloween nem nada Halloween você só precisa ir fantasiado, ok? Mas a gente tá com algumas opções limitadas aqui, tá? A gente tá com algumas poucas opções Tem mais opções femininas aqui, então é bem variado aqui pra questão feminina Vamos nessa Opa, esse aqui tá interessante, hein? Hum, será? Não sei Eu tava pensando também em adquirir talvez uma roupa de palhaço, né? Vamos ver se a gente podia tentar ser um palhaço ali Fazer palhaçadinha, ok? Mas vamos nessa, gente Eu acho que eu vou ficar mesmo, ó É sério, eu tô pensando muito aqui em qual que eu vou comprar Porque essa aqui também é interessante, mas não é a propriedade A gente também pode fazer a skin de zumbi Mas também não é muito interessante, ok? Sério, eu tô bem perdido no que eu vou fazer Beleza? Tava pensando aqui, tentando decidir um pouco, né? E como a gente tá com investimento limitado, né? Eu já tive uma ideia inicial Eu tava pensando nisso aqui do zumbi Só manda que eu decidi ficar com a camisa Cadê, cadê, cadê? Essa aqui, gente Halloween, encheu o shirt Lembrando, a gente tem 5 Robux, né? Pra fazer investimento Ó, ela tá bem bonitinha, ok? Ela tá bem bonita, ok? Então vamos comprá-la aqui, né? A gente tem até luvas nela Então vamos comprar aqui X Marcelo, estou te dando 5 Robux, ok? Vamos lá, compra agora E meu saldo será de 5 Robux Compramos ela aqui Ótimo investimento, na minha opinião E se você quiser copiar também, tá aí, né? Então vamos agora pra calça A calça a gente podia fechar assim, ó Totalmente, com a Halloween Pantshills Só muda aqui, gente É sério Tá bonita a camisa Mas eu acho que a calça Ela ficaria bem mais bonita Se ela fosse toda laranja, ok? Eu tô dando umas olhadas aqui Pra ver como é que tá Ok? Mas, tipo, talvez toda laranja Opa, tá bugado aqui ainda Mas talvez toda laranja, entendeu? Um pouquinho mais É sério Porque tá bem difícil mesmo De escolher aqui uma Porque, cara Tipo, são muitas Todas parecidas, ok? É... Fica difícil escolher uma Opa, tem essa daqui Vamos dar uma olhada aqui Abrindo aqui uma nova guia Vamos dar uma olhada O problema é que ela não tem Acho que ela tem sapato Tem? Não, não tem Ela não tem sapato Esse é o problema também, gente Vamos lá A gente tem que pensar aqui Mas, talvez um conjunto Apenas utilizando Laranja, ok? É... Talvez não seja uma má ideia A gente tem 5 Robux ainda pra gastar Ah... É interessante Tá, é interessante Opa, essa aqui Tá, é interessante Talvez É interessante? Pode ser Mas no momento, não É sério É difícil escolher Muito difícil escolher Porque é um investimento muito curto E você tem que fazer um negócio Se tornar bem legal Você não pode só ir comprando Experimentando todas Então É um pouquinho complicado Opa, essa aqui talvez Opa, peraí Acho que essa aqui vai dar boa, hein? Opa Nossa, ficou legal, hein? Ficou legal Essa aqui também é interessante Ó, é sério Eu tenho que pensar um pouco ainda mais sobre Mas essa aqui tá muito interessante Tá, eu vou refletir um pouco mais E vou ver Gente, é sério Eu tenho dúvida entre 3 aqui, ó Eu tenho dúvida entre essa Halloween Paint Show Eu tenho dúvida entre essa daqui Que ficou bem legal também, ok? E também tô em dúvida Entre essa daqui Mas eu já tomei minha decisão E tem que ficar combinando, certo? Então, é isso Mais 5 Robux aqui pra Família X E perdi todos os meus Robux Agora vamos equipar tudo aqui Pra ver como é que vai ficar, meus amigos Vamos equipar tudo aqui, né? Calças, ok? Vamos vir aqui Vamos equipar E agora a gente vai ter que trabalhar Com os acessórios, ok? Acessórios a gente tem que trabalhar Com as duas auras, ok? As duas auras aqui Eu acho que vai dar bom Vamos colocar essa Jack Bandana aqui, ó Jack da Bandana Vamos ver como é que vai ficar Vamos ver como é que vai ficar Bora, 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 bora Cara, eu acho que vai ficar bem interessante Nossa, aí bugou Aí bugou Aí bugou Bugou E o investimento final ficou esse A gente utilizou apenas 10 Robux Então ficou bem legal Na minha opinião A gente ficou com duas auras A gente ficou com a Jack da Bandana A gente ficou com o óculos escuro E com essa roupa combinando Eu achei bem interessante Comenta aqui embaixo E eu também vou fazer em breve Como fazer uma skin de Halloween Totalmente gratuito, ok? Então, muito obrigado Pra quem assistiu esse vídeo até o final Valeu, até mais E tchau, falou, fui Uhul